Música Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais És pródigo de graças, ó Senhor Glória ao Senhor, Criador Para sempre Glória ao Senhor, Criador Para sempre Bendito sejas tu, ó verbo de Deus Pai A morte que sofreste nos deu vida Glória ao Senhor Criador Para sempre Glória ao Senhor, Criador Para sempre Bendito sejas tu, Espírito de Deus Operas na igreja a salvação Glória ao Senhor, Criador Glória ao Senhor, Criador Para sempre Como é bom agradecermos ao Senhor Glória ao Senhor, Criador Glória ao Senhor, Criador